Música Beleza, então galera, vamos fazer agora, tá, os dois últimos centros, beleza? Fizemos, né, terminamos aqui o vermelho, né? Lembrando que é bom saber o esquema de cores, né, como eu já falei. O azul aqui, fizemos, com o amarelo em cima, a direita do azul é o vermelho. Agora, qual que iremos fazer, né? Sabemos que o oposto do vermelho é o laranja, ou seja, aqui será a laranja. E aqui atrás o verde, o último. Beleza? Tranquilo então, galera. Vamos lá. Primeiramente, né, o posicionamento. Eu vou posicionar desse jeito, tá bom? Cubo desse jeito aqui assim. Os dois tem que fazer, né, um na frente e um aqui em cima. Tá vendo que o azul tá aqui, né? Ou seja, esse aqui vai ser o laranja e esse aqui o verde. Beleza. Tá vendo esse caso aqui? Esse caso aqui, ele é meio complicadinho, tá? Mas no caso são duas etapas, tá bom? Mas é mais questão de raciocínio. Veja comigo. Esse aqui, esse aqui, eles têm que estar um ao lado do outro, né? Só que eles estão cruzados aqui na diagonal, né? Como se fosse um xadrez. Como é que eu vou fazer aqui, né? Se eu sinto comigo, eu vou jogar essa coluna aqui pra cima E vou puxar, né? Vou trazer um par. No caso, tá vendo esse aqui de baixo? Vou fazer esse de baixo aqui e casar com esse aqui. E vou trazê-lo pra cá, pra baixo. Beleza, ó. Se eu sinto comigo, ó. Joguei. Acertou. Tá vendo? Só que agora pra eu trazer esse par aqui pra baixo, né? E voltar o azul pra cá, né? Pro lugar dele certo. Só eu girar em cima. Girei. Botei nessa coluna aqui. Tá vendo? Agora eu trago. Tá legal? Beleza, tá vendo? Fez o par lá em cima, ó. Quando voltou. Par laranja e o par verde. Esse par é aqui, né? Se eu sinto comigo. Eu não posso trazê-lo direto. Senão desfaço o que eu já fiz lá atrás. Tá vendo? Vermelho, desfez. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Coloco esse par aqui na mesma coluna desse aqui. Por enquanto. Tá vendo? Aquele mesmo esquema de vai e volta. O que eu faço agora? Então, toque aqui pra cima no azul. Entendeu? Por quê? Quando eu fiz isso. Agora eu tô livre pra girar aqui, né? E trazer esse par laranja aqui pro lugar certo dele. E quando eu trazer, o azul vai voltar, né? Ó. E trouxe. Tá vendo? Aí fez o laranja e o verde. Tá bom? Beleza? De novo, ó. Tá vendo? Não posso fazer isso. Não desfaço. Coloco os dois, os pares na mesma coluna. Tá? Dou um toque aqui pra frente, né? No azul aqui. Pra cima, né? Beleza. Agora eu coloco ele na coluna certa que ele vai vir, né? O par laranja. Que ele vai ter que descer pra cá pra fazer par com esse. Só trazer. Tá bom? Fez o laranja e fez o último aqui, o verde. Tá legal? Vamos lá. Tem outros casos que podem acontecer. Tá bom? Esse aqui é simples. Tá? Não é difícil também não. É uma questão mais de raciocínio. Vamos lá. Você sabe que essa face aqui é laranja. Tem três aqui e tá faltando esse aqui. Beleza. Qual é a ideia? Tá vendo esse aqui que tá sozinho? Digamos que tivesse desse jeito aqui assim. Tá bom? Esse aqui tem que fazer par com esse. Tá? Primeiramente, eles não podem estar na mesma coluna. Beleza. Eu vou tirar. Girei duas vezes aqui. Tirei. Tá vendo? De modo que esse cara aqui fique sozinho, tá? Na outra coluna oposta. Na coluna ao lado, tá? Esse aqui sozinho aqui nessa coluna. Esse aqui sozinho aqui na outra coluna. Beleza. Agora, o que que eu faço? Eu tento acertar os dois, ó. Tá vendo? Joguei pra cima, não acertou. Ou seja, não é isso. O que que eu tenho que fazer? Joguei ele aqui pra cima. Tá vendo que ele foi parar aqui em cima? Ou seja, esse aqui, ele tem que tá aqui. Pra fazer o par, né? Então, o que que eu faço? Dou uma girada aqui em cima e jogo ele pra cá, ó. Tá vendo? Agora eu tô livre pra quê? Pra eu jogar essa coluna pra cima. Fazer o par. Girar e voltar. Ó. Joguei. Fiz o par. Dou uma girada pra ela vir pra cá, né? Pra eu trazer ela pra cá. Trago o par. Trago a coluna e o par. Tá vendo? Acertou o verde. Acertou o laranja. Tá legal? Pode acontecer o contrário. Tá bom? De ter três. Aqui é a face laranja, tá? Três verdes. Tá vendo? E os outros três laranjas estão lá em cima. Ou seja, só tem um laranja aqui na face correta dele. Tá? Pode acontecer, né? É pra não acontecer isso, né? Porque aí você pode acabar montando errado, né? Por quê? Você olhando aqui na fome, né? Pô, três verdes. Pô, aqui é o verde. Entendeu? Aí tu faz aquele esquema, né? Que acabou de fazer e volta o par verde pra cá. Não. Tá bom? Aqui, ó. O amarelo em cima. Azul aqui na frente. A esquerda é o laranja. Beleza? Como a gente já sabe do esquema de cores. Tá? Ou seja, como é que então eu vou trazer esses três laranjas aqui pra baixo? Se você não comigo, é a mesma linha. Eu vou jogar essa coluna pra cima. Vou fazer par com esse cara aqui, tá vendo? Quando eu jogar pra cima. Tá? E trago o par que eu fizer aqui pra baixo primeiro. São duas etapas, ó. Joguei. Fez o par, tá vendo? Dou uma girada em cima pra ela ir pra essa coluna aqui a qual ela pertence. Trago aqui pra baixo. Beleza. Tá vendo? Par lá em cima, ó. Dos dois. Agora é só eu trazer esse par aqui pra baixo. Lembra que eu falei que eu não pode trazer assim? Senão eu desfaço o que eu já fiz. O que que eu faço? Tava assim, né? Coloco eles na mesma coluna. Alinhados, por enquanto. Tá vendo? Dou um toque aqui, ó. Um azul pra frente. Tá? Mesma coisa. Mesma linha. Coloco agora na mesma coluna. E posso trazer eles aqui, ó. Pra baixo. E o verde também vai vir. Certinho. Tá bom? Beleza? Beleza. E pode acontecer, tá bom? Mostrei com três, né? Três em cima, três embaixo. O xadrez e o par. Pode estar assim, ó. Caso. Tá bom? Como a gente acabou de ver, né? Acho que isso é bobeira. Para aqui já feito, tá vendo? Pode estar assim. Enfim. Dois pares, um em cima, né? Embaixo, tá? Já tem... Os pares já estão todos completos. Do verde e do laranja. Só tem que acertar eles, né? Mesma coisa, ó. Como a gente acabou de fazer. Coloco temporariamente aqui na mesma coluna, né? Os pares. Tá bom? Dou um toque aqui pra frente, né? Tô me guiando pelo laranja. É só trazer ele aqui agora, ó. Pra baixo. Coloquei na coluna certa dele. E trago. Tá bom? Pode acontecer... Deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Tá bom? É... Quando eles estão aqui, ó. Na diagonal. Os pares, né? Um xadrez, né? Desse jeito aqui. Duas etapas, tá bom? Pra fazer também. Raciocina comigo. Eu vou jogar uma coluna aqui pra cima e ver se eu consigo fazer um par, tá? Não fiz. Volta. Tá vendo que não fez? O que que eu faço? Dou um giro em cima, ó. Girei em cima. Tá vendo? No caso, eu girei e tá aqui anti-horário. No caso, tanto faz. Tá vendo? Dou um giro em cima, ó. Girei. Tá vendo esse cara aqui de baixo? Vou fazer de novo, ó. Tá vendo que ele vai acertar com esse cara aqui, ó? Acertei. Agora o que que eu faço? Lembra do esquema? Fiz isso, ó. Giro em cima pra colocar no mesmo par. Pra quando eu voltar, né? Acertar o azul aqui, ó. Fiz. Tá vendo? Aí lembra daquele primeiro caso, ó. Com três aqui. Só o casaco é esse aqui, né? Jogar lá em cima. Giro e volto. Acerto os dois na coluna e desço, ó. Coloquei. Giro. Acertei na mesma coluna. Na mesma coluna que ele vai ter que vir. E desço. Tá vendo? Fez aqui, ó. O verde. O laranja. Tá legal? Então, beleza, galera. Isso daí, tá? São as técnicas aí no 4x4 pra fazer os dois últimos centros. Beleza? É mais lógica do que fórmula. Tá? Tudo questão de vai, né? E volta. Beleza? Tranquilo então, galera. Vamos na próxima parte do vídeo, tá? Ver as técnicas pra fazer os meios agora. Tá bom? Que é bem chatinho de fazer, tá? Eu vou passar três técnicas pra fazer os meios. Beleza? Três técnicas aí. Uma, no caso, né? É pra fazer mais rápido, né? Outra é pra fazer um tempo moderado, né? E outra vai servir pra todos os casos. Até no final dos últimos dois meios. Tá bom? Com uma única fórmula. Tá? Então tá beleza, galera. Até a próxima parte aí. Tchau. 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 Tchau.